Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desta vez aqui em Sintra. Nós voltámos ao sítio onde nós de outra vez não conseguimos entrar. Para quem se lembra, nós já viemos cá a Sintra este ano, mas estava a chover imenso. Nós chegámos aqui à porta da Quinta da Regaleira e tivemos de voltar para trás. Portanto, vou pôr aqui um clipozinho do nosso estado, vejam só. Bem, nós estamos aqui na entrada e estamos a ponderar se vale a pena entrar, para pagar 10 euros, para ver as coisas assim com este tempo, porque supostamente não vamos ver nada. Ou se depois marcamos outra visita e vimos cá a ver, Priscila. Acho que é melhor, está a gastar 10 euros assim. É que está a chover imenso, eu já estou toda molhada. Isto supostamente é para ver boé de coisas cá fora. E para estar a ver nestas condições, se calhar não é o melhor. Pessoal, já aqui estamos dentro da Quinta da Regaleira. O bilhete custa 10 euros e nós tínhamos carregadas com mochilas, mas aquilo tem ali cacivos e vocês podem, metem lá uma moedinha de 1 euro, metem as vossas coisas e no fim vão lá buscar e recolhem a moeda. Muito mais livre, assim dá para ver as coisas melhor. E aqui fora, nos jardins, nós podemos estar sem máscara. Portanto, sentimento de liberdade. Mas é assim pessoal, como vocês podem ver, da última vez nós só ficámos à porta, porque ficámos encharcados, já tanto não valia a pena. Hoje está um dia muito, muito melhor. Portanto, vamos aproveitar. Estou aqui com quem? Priscila! Diz olá Priscila! Olá! Mais uma vez! Pessoal, a Quinta da Regaleira abre às 10. Nós chegámos uns 5 minutinhos antes, ficámos ali à espera. Estava só um casal à nossa frente. E então comprar os bilhetes foi um minuto. Não estamos aqui a ver ninguém e estamos a ir em direção ao Poço Iniciático, que é possivelmente um dos locais mais procurados. Estamos com a esperança de ir ver aquilo vazio sem ninguém. Portanto, vamos! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Pessoal, são agora 11 e 1 quarto e já se começa a haver aí muita movimentação de pessoas, portanto nós fizemos bem em vir logo quando as portas abriram e fomos logo ao poço iniciático porque agora imagino que aquilo deva estar a abarrotar, a abarrotar entre aspas porque agora também tem limitação de pessoas mas nós só encontramos aquele casal e agora certeza que está muito mais gente, já estamos a ver pessoas por todos os lados, portanto ainda bem que fomos logo lá, já estamos mais descansadas, não é Priscila? Não, isso já sabe, venham cedo. Venham cedo e evitam filas, veem aquilo sem ninguém, portanto. Pessoal, isto aqui está fechado mas isto aqui dava para nós passarmos por umas pedrinhas, íamos ter ali uma gruta, mas fechado, mas não deixa de ser bonito à mesma, portanto. Estamos a aproveitar o que está aberto e é mesmo assim, temos que respeitar o que está fechado e aproveitar o resto das coisas que isto é muito, muito, muito lindo. Está-me a dar vontade, mas não dá. Pessoal, nós encontramos aqui o Poço Imperfeito, é mais ou menos parecido a um iniciático, mas o outro, claro, que é muito melhor, mas não podemos descer, está ali fechado, portanto, só podemos ver de fora. Então, vamos lá. Bem pessoal, nós parámos aqui, eles têm aqui um café e nós viemos aqui comer qualquer coisa, eu vi um chá quente porque aqui já está a frescote, mas têm aqui opções, têm aqui menus, têm lasanha de legumes, têm sopa, têm pratos para fazer uma pausa e comerem aqui, porque não se pode comer na quinta, não se pode comer dentro da quinta, só no café, portanto, fizemos uma pausa e vamos continuar a ver. Let's go. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ótimo, eu não passei. É, por acaso, muito, muito bom. Portanto, se gostaram, já sabem, cliquem aqui no like, subscrevam e até ao próximo vídeo.